Fala galera, beleza? Sou o Professor Neto, hoje vou passar um treino aqui de casa para vocês, vai ser um treino, um HIIT, para quem não conhece, é o High Intense Interval Train, treino intervalado delta intensidade, vai ser uma sequência de seis exercícios e eu vou demonstrar agora no decorrer dos vídeos para vocês, ok? O primeiro exercício que nós vamos fazer vai ser o palichinelo frontal, vamos deixar uma perna para frente, braço contrário acima da cabeça e no salto vai fazer a alternância das pernas e dos braços, um, um, dois, três, quatro e podem tocar direto, vou fazer de lado, totalizando 60 repetições. O segundo exercício vai ser o abdominal bicicletinha, vamos deitar, colocar as mãos ao lado da cabeça, elevar as pernas, encostar o cotovelo direito na coxa esquerda e trocando, encostando o cotovelo esquerdo na coxa direita, fazendo, alternando os lados. pontos, entendo a respiração, totalizando 50 repetições. O terceiro exercício vai ser o agachamento sapinho, você vai deixar as pernas juntas, num salto, vai afastá-las e descer, encostou no chão, um outro salto e voltou, então, desceu, juntou. Para quem tem dificuldade de fazer o agachamento, pode encostar as mãos no tornozelo. Mantém a respiração, coluna reta, 40 repetições. O quarto exercício que nós vamos fazer será o recuo. Vou fazer de lado aqui para vocês verem. Despeço paralelos ao ombro, coluna reta, vai jogar o pé lá atrás, descer, flexiona o joelho, encosta o outro joelho de trás do chão, subiu. Voltou na posição inicial, joga o outro pela trás, desceu, subiu. Alternando as pernas, mantendo a coluna reta. Totalizando 30 repetições. O quinto exercício que nós vamos fazer será um deslocamento com as mãos no chão, seguido de uma flexão de braço. Para aqueles que têm dificuldade, pode fazer só o deslocamento, ok? Então, vamos lá. Os pés afastados, mão no chão. Para quem tem encurtamento ao posterior, pode deixar o joelho um pouquinho flexionado. Então, vai deslocando, 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 para o corpo paralelo ao chão, pode voltar. Subiu. Para quem tem mais facilidade, chegou com o corpo na posição paralela ao chão, pode fazer flexão de braço. E volta, posição original. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício 20 vezes. O sexto e último exercício será o burpe. Vou mostrar para vocês aqui do lado. As pernas afastadas, coloca a mão no chão no agachamento, dá um salto, desce o corpo no chão, sobe. Um segundo salto, encaixa aqui a coluna. E um terceiro salto, finaliza o exercício. Então, vamos lá. O chão estendeu, desceu. Encaixou. Subiu. Totalizando 10 repetições. Então, galera, lembrando que essa sequência de exercício que nós fizemos aqui é sem descanso. Vamos fazer todos e descansar somente no final. Descansa um minuto a dois minutos. Para iniciantes, vai fazer só uma vez a sequência. Para intermediários, duas vezes. E para avançados, vamos fazer três vezes a sequência. Ok? Espero que vocês tenham gostado dos treinos. Nós nos vemos na volta da pandemia, assim que parar toda essa situação. E estaremos de volta no clube. Ok? Um abraço. E... Bom... Dragos www.acağım. volcano.cao.cao.cao.cao.cao.cao.cao.cao.cao.cao.cao.cao.cao.a.cao.cao.cao.cao.cao.cao-vi.